Martins, Martins lançou, lançou, ficou, Cris, cabeceou errado, olha o contra-ataque, o toque! Gol do Rio Preto! Gol! Numa bobeada geral da zaga do Água Santa, Felipe Tchelé surgiu pelo lado esquerdo, matou no peito, tirou do Maurício e tocou para o canto direito do goleiro! Felipe Tchelé, camisa 9, abre o placar, camisa 9, Felipe Tchelé, Água Santa 0! Rio Preto, 1, detalhe do gol, Isaac Dantas! Lucas Martins pegou aqui na intermediária defensiva e viu Tchelé lá na frente, soltou o balão, a defesa falhou, Tchelé ficou na cara a cara com o Maurício e mandou rasante no lado esquerdo, decretando assim o primeiro gol do Rio Preto, agora Rio Preto 1, Água Santa 0!